Olá amigos do Clipping, boa tarde! Meu nome é Douglas Nascimento Santana, eu fui aprovado esse ano em 2016 para ingresso na carreira de diplomata e eu gostaria de contar para vocês muito rapidamente como foi minha experiência com o Clipping, como o Clipping me ajudou nesse processo de preparação. Como vocês bem sabem, esse concurso é um concurso que envolve muitas disciplinas. Com certeza o conteúdo é uma parte mais importante, o domínio do conteúdo, mas eu acredito que a partir da segunda e da terceira fase, como a prova é aberta. Além do conteúdo, outras características também são importantes, outras competências. A principal delas, na minha impressão, é que talvez seja realmente a competência linguística. É muito óbvio que as línguas são avaliadas diretamente em provas como português, inglês, espanhol, francês, mas eu também acredito que a competência linguística também é avaliada nas outras provas, em história, em política internacional, geografia, economia e direito internacional. A linguagem parece ser realmente importante nas outras disciplinas porque parece que cada disciplina tem a sua linguagem específica, tem seus conceitos específicos, tem suas expressões chaves, tem aqueles argumentos que são preferidos pela diplomacia brasileira e, consequentemente, são preferidos pela banca que avalia as respostas das agentes durante o concurso. Daí, fazer essa transição de linguagem de uma disciplina para outra em cada turno de prova da segunda e da terceira e, principalmente, da terceira fase, eu acho que é uma habilidade que é muito bem avaliada e que acaba conseguindo diferenciar entre todos os excelentes candidatos que estão preparados para esse concurso, aqueles que serão realmente aprovados, já que são realmente as notas de segunda e terceira fase que repercutem na aprovação final no concurso. Daí, eu acho que a forma como eu escolhi para me apoderar dessa linguagem das disciplinas específicas foi fazendo a leitura dos discursos oficiais. Lendo os discursos oficiais, eu acredito que eu consegui naturalizar cada linguagem de cada disciplina, conviver com os argumentos que são utilizados pela diplomacia brasileira e o CLIP foi fundamental nesse processo porque existe a sessão de discursos oficiais no CLIP separados por categorias que permitem que a gente mantenha um contato na frequência que a gente puder organizar dentro do nosso cronograma de estudos com a linguagem específica de cada disciplina. Eu achei, além de tudo, uma excelente ferramenta para poupar tempo, porque realmente buscar todos esses discursos, mesmo no site do Itamaraty ou na imprensa, de uma forma geral, ele demanda bastante tempo. Isso já está organizado no CLIP e facilitou bastante o processo. Então, eu acredito que essa leitura frequente dos discursos oficiais, na sessão de discursos oficiais do CLIP me auxiliou nesse processo de vestir a roupa mais adequada para cada disciplina em cada uma das fases do concurso, para fazer uma transição, mudar a chave quando a gente passava da resposta em política internacional para uma resposta em economia, para uma resposta em direito internacional e assim por diante. Então, eu acredito que se me ajudou que o senhor John era completamente diferente das disciplinas do concurso, eu acredito que possa ajudar realmente muita gente, muitas pessoas, muitos candidatos muito bem preparados a naturalizar o discurso da diplomacia brasileira e a linguagem específica de cada matéria, entre as várias que existem nesse concurso. E eu desejo a todos, em 2017, uma boa sequência de estudos e que vocês alcancem todos os seus objetivos. Grande abraço, meus amigos. Até mais.